Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos em Porto Alegre. Eu quero te mostrar mais sobre o empreendimento Atmosfera da Goldstein Serela. Enquanto você vai olhando um decorado de 173 metros quadrados, com living estendido, com 3 suítes, eu vou te comentar mais, tá? O Atmosfera, ele está localizado em uma das maiores localizações de Porto Alegre. Ele fica na esquina da Praia de Belas, com a Barbedo. Não teremos, nos próximos 50 anos, um terreno desse tamanho de frente para o Rio Aíba. Gente, aqui na frente vai ser feita a revitalização de toda a Orla do Rio Aíba, com mais de 20 quadras, em torno de 500 árvores, mais de 200 vagas de estacionamento de carro. A maior pista de skate da América Latina vai ser feita aqui, você sabia? Depois, um segundo trecho, ali na Rótula das Cuias, bem provavelmente, uma roda gigante de mais de 80 metros quadrados. Ali, em frente ao Iberê, vai ter um pontal. Quem não sabe, um pontal é um empreendimento gigantesco, fantástico empreendimento, que vai contemplar, né? Vai ser o Hilton de Porto Alegre, né? Que vai contemplar salas comerciais, consultórios médicos, com bandeira do Moinhos de Vento Hospital. Vai ter um parque de mais de 20 mil metros quadrados, shopping center, estaleiro para o barco. Gente, vai ser o melhor lugar para se morar, com certeza, essa localização. Normalmente, a gente busca qualidade de vida para viver. Aqui, é só atravessar a rua, que você já pode fazer caminhada, andar de bike ao ar livre, contemplar o pôr do sol. Além de várias praças poliesportivas, quadra, verde, árvores. E o melhor de tudo, você está entre o Barra Shopping Sun e o Shopping Praia de Belas. Não precisa pegar o carro para nada. Bem pertinho do Beira Rio também. Agora, eu quero te explicar um pouco mais da tipologia e do empreendimento do Atmosfera da Goldstein Cirela. Gente, o empreendimento é dividido em três etapas, ou três empreendimentos em um. São duas torres, uma torre de frente para a Guaíba, a torre Sky e a torre de frente para a rua Barbedo, que é a torre Air. Além disso, aqui do lado da Barbedo e também da Praia de Belas, do primeiro andar até o quinto, vão ter 56 salas comerciais. Mas nenhum condomínio se interage internamente um com o outro. A entrada dos dois empreendimentos para moradia, tanto do Sky quanto do Air, vai ser pela Praia de Belas. Tanto de pedestre quanto de automóvel. Gente, são 251 apartamentos. Do quinto, que é o Garden, até o décimo sexto, são os apartamentos planta-tipo. No décimo sétimo andar, os apartamentos duplex e a cereja do bolo. Décimo oitavo andar, gente. Um lounge com um metro de vida avançado para a contemplação do pôr do sol do Guaíba. Quero dizer que ainda tem apartamentos à venda aqui. Quero convidar você a conhecer esse decorado e a maquete. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau.